Bom dia, Blog do Sonharol! Participantes, colaboradores, idealizadores, comentaristas e todos do blog. Principalmente Magnolia, Artemisia, Glaudi e Frida. Para vocês, esse filmezinho aqui é para vocês. Aqui é a minha obra, onde eu estou depositando as minhas plantas para fazer meu canteirinho. Eu tenho um pequeno micro canteiro de 70 por 6 metros. Aí, eu planto ervas medicinais, condimentos e algumas espécies raras, ou não. Aqui, Magnolia, Frida, Glaudi, Artemisia, aqui escondidinho, Artemisia e todos os outros. João Pedro, olha, João Pedro, para você. Olha lá em cima. Hã? Paldinha? Didi? Olá, Didi? Deixa eu procurar mais meninas. Só meninas, claro, 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 claro. Achei mais uma. Quem será essa aqui? Deixa eu escolher. Micaele. Doutora Micaele, para você. Com carinho. Essa aqui é uma escultura que eu estou fazendo de minis bromélia. Bromélias é da Mata Atlântica. Eu fiz paisagismo na Sociedade Nacional de Agricultura. E só lá tem, só na Mata Atlântica, né? Olha, no ano que vem, essas aqui vão florir. Eu fiz a escultura numa árvore de alfazema brasileira, que é essa florinha aqui. Ela é pequenininha, mas aqui como é bem adubada e tudo, ficaram enormes. Olha. Outra aqui. Olha aqui outra. Essa daqui foi a única que floriu ano passado. Olha aqui o... O que sobrou, ó. Só que ela deu flor lilás. Esse ano rosa. Não sei se cada ano muda. Não tenho certeza. Olha outra aqui. Eu adoro. Chega a chorar de tanta emoção. Essa árvore tem três metros. Vou mostrar a você, meu pequeno canteirinho. Tá bom? Essa é uma dracena bicolor. Tô depositando pra fazer aqui. Eu vou fazer bonitinho. Quando tiver tudo pronto, eu mostro pra vocês. Tá bom? Minha obra. Aqui é minha obra. A minha casa. Eu estou fazendo a casa. Pra recebê-los na copa. Caso está as ordens. Podem virem se quiser. Se quiserem. Ah, gente. Essa daqui é uma iuca. Também só tem na Mata Atlântica. Então, é cultivada. Ó. A dracena não. Essa dracena aqui é bicolor, é mais simples. Agora essa aqui é rara. Essa daqui floriu. Comigo ninguém pode. Meu comigo ninguém pode. Floriu. Está no blog dos base alegrense fora da terrinha. Tá assim por lá. Pra ver a flor. Gente, olha só. Olha o que tá aqui. Olha. Olha. Vamos olhar o caramujinho. Tô vendo. Tem filhote e tudo, gente. Olha. A anteninha. João Pedro. Olha só. Olha, João. Vou já matar. É uma parasita, infelizmente. Essa é a minha xéfera. Linda, né? Depois eu boto no cachepó. Fica lindona, olha. Ela tem quatro metros. De uma ponta a outra. Ó. Essa é a xéfera bicolor também. Esse aqui é o meu alecrim. Eu tô tão tristinha porque aqui fez muito sol no Rio de Janeiro. Queima as plantas todas. Tá de 40 graus. Não é fácil. Entendeu? E essa mudinha aqui é a da Artemisia. Tô esperando a visita dela pra vir buscar. Essa daqui é a íris. A planta do Luís XV. Símbolo da França. Da monarquia francesa, né? Ela espanta vizinhos que têm pensamentos libidinosos. Pesquisem. Vocês veram que é verdade. Ela não está em flor. Agora vamos pra outro lugar. Essa daqui, olha que linda. Também é pra cachepó. É pra dentro de casa. Então aqui só como se fosse de... Criar-se pra... O depósito, né? Olha, já floriu esse ano. Adoro! Essa também é outra dracena. Pode também se transformar em bambu da sorte. Que a gente faz, né? E essa, pra quem não conhece, pitanga. Essa é um pé de pitanga. Um bonsai de pitanga que eu fiz, ó. Ela já dá pitanga. Não tem pitanga, mas ela fica carregadinha. Tô fazendo outra escultura aqui nela também, ó. De bromédias. Aqui, ó. Aqui, ó. Agora vamos pra outro lugar, tá? Vou mostrar minhas ervas de medicinais. Porque eu cultivo, eu sou identificadora de ervas de medicinais, né? Pelo sana também fiz curso. Eu gosto de cultivar, identificar, mas não sei nada não, tá? Pouquíssimas ervas eu conheço. Também, outra yuca. Essa daqui, olha que linda. Olha. Não sei se dá pra ver, porque tá chovendo aqui, tá... Tá embaçado o tempo, tá chovendo, tá... Tô, tô, tô. Mas eu não resisti. Tanta beleza e quero participar. Quero, aliás, desculpa, quero, é, é, é... Quero dividir com vocês. É muita beleza pra meus olhos sozinhos. Ó, essa aqui... Vocês já ouviram falar em tanchagem. Tanchagem. Muita gente chama de trançagem, mas é tanchagem. Ela é destringente, né? Ela também é anti-inflamatória. É bom pra banho de íntimo feminino, masculino também, que o que serve pra mulher serve pra homem. Essa daqui, aqui no rio, chama de hortelã-pimenta. É em outros lugares de segurelia. Ela é tempero e ela é condimento, né? E é uma erva medicinal. No norte a gente chama de malva. Essa daqui... Essa daqui... Gengibre. Esse pezinho aqui é de higibre. Essa daqui é gervão roxo. Essa daqui é artemídea, ó. E outro comigo ninguém pode, porque comigo ninguém pode mesmo. Esse aqui... É meu pezinho de abuticaba. Ela tem a idade do blog. Eu plantei no ano do blog. Eu tirei uma... Fiz um bonsai pro João Pedro, ó. Tirei daqui. Quando eu for em Vazia Alegre, vou levar pro João Pedro, tá, João Pedro? Aqui, ó, João Pedro, ó. Ó. O seu bromélia. Pra você, João. Aqui meus netos também tem... Cada um tem uma planta. Eles viram minha neta. Meu neto. Eu tenho três netos, João Pedro. Danieli, Eric e Elvis, Júnior. Ó, ó o tanto de artemísia. Artemísia, sem trocadinho. Olha, artemísia. Tudo isso aqui é artemísia. Essa daqui é um bugarim. Vocês conhecem. Com certeza. Tá em botão, ó. Trouxe do Ceará. Olha aqui a da minha prima Júlia. Minha sobrinha, né? É mais sobrinha do que prima. E esse aqui eu trouxe do Ceará, claro. Na vacaria. Quando eu estou assim um pouco precisando de energia forte, que me dê um up. Eu cheguei aqui cearenses, nós alegrenses fortes, gente da terra. Tragam-me as suas forças e me ajudem. Vocês vêm até a mim, me ajudam mesmo, que eu acredito nisso. O sorvete tem energia, entendeu? Energia boa. Ó, essa aqui é albina. Essa daqui é hortelã-pimenta albina. Gente, isso aqui é cavalinha, tá? Destringente também. É bom para aço úrico. É bom para matar o aço úrico. É bom para ele viver, não. Bom, é ruim para o aço úrico. Isso sim. Ah! Anador. Aqui também muito anador, ó. Esse aqui tudo é anador. Essa daqui, gente, eu esqueci o nome, tá? Por favor. Depois eu te ver uma árvore linda, ó. Esqueci, disse que pode dar que está muito grande, mas ela é linda, ó. É uma erva, condimento. Ela tem várias funções, mas nem lembro o nome dela. Desculpa. Essa daqui... Arnica verdadeira. Tem vários tipos de arnica. Essa é a verdadeira. Não é brasileira, mas é verdadeira. No país dela de origem, eu não lembro. E essa daqui, eu acho que vocês conhecem. Tem uma... Deve ter aí no norte. Cama do brejo é bom para os rins. Bom, não. Eu digo que é ruim para os rins, porque... É bom para os rins, que eles rinam. É bom, não é... É ruim para os males do fígado, que é... Dos rins, dos fígado, que acabam, né? Então, é bom. Olha em flor. Parece alcaxofra. Para quem come alcaxofra, sabe, né? Eu não comi, não, gente. Eu só vi na minha mesa, porque eu não tive nem como experimentar com a sem graça. Experimentei e não gostei. Cachofra. Boa. Coisa de fresco. Desculpa. Ah! Meu avô tomava muito chá desse aqui, ó. No norte, a gente chama de capim limão. Ou é capim cidreira no norte. Aqui, a gente chama de capim limão. Ó. Eu tinha uma... Quando a Izinha, teve a Izinha, minha tia, que mora aí, em Vazia Alegre. Teve o mês passado aqui, em dezembro. No fim, aí eu botei mais um ajudante aqui em casa para me ajudar. Ela quase acabou, olha o buraco que ela fez aqui. Ó. Jogou um monte d'água aqui, que não pode botar muita água. Que eu não mandei, claro. Nem pedi. Que eu nem mando e não peço a fazer nada aqui. Quem cuida aqui desse... Que eu não tinha, eu sou eu. Ela quase matou minhas plantas. Mandei que ela fosse... Para casa e cuidar dos filhos dela, do marido. Que eu não quero ela nem perto. Quem cuida mal das minhas plantas. Que minhas plantas e meus animais. Com a minha filha, meus filhos. Que eu mesmo... O mesmo lugar, palavra de honra. O amor é igual. A natureza dos animais e o ser humano também é igual. Agora, o ser humano não gosta de animal. Não gosta de criança. Não gosta de planta. Não preserva a natureza. Eu quero distância, por favor. Eu amo a vida. Eu amo a natureza. Eu amo meu pai criado todas as coisas. Que fez todas essas coisas ali. Não dó, né? Não é maravilhoso, gente? Que eu faço aqui a dama da noite. Que, infelizmente, não dá para gravar com flor. Porque só à noite. Eu atei vela, fiz tudo. Mas não ficou legal, tá? A rua não tem um instrumento adequado para filmar à noite. Mas eu coloquei... Eu tirei fotos. Fotos saíram muito bem. E eu vou mandar para cada um de vocês uma foto dessa aqui. A coisa mais linda da dama da noite. Olha como ela é grande. Raramente ela fica desse tamanho. Ó, ela é enorme. Olha só. Aí eu estou fazendo a escultura. Vocês têm que ver ela em flor. Eu vou mandar foto. Ela faz parte da mesma escultura da Bramélia. Aí aqui... Esse aqui no norte a gente chama flor de Japão. A gente chama a Armitrícia, né? Não lembro a identificação científica. Eu não sei o nome científico. O popular é lírio. É um lírio. E a gente faz chá. É erva também. E também serve como remédio. Fica lindo. Eu vou mandar um cacho dessa flor aqui para vocês. Esse mírio para vocês identificarem comigo. Ok? Olha. Olha o tamanho da escultura. Eu tenho uma coisa muito especial para mostrar para vocês. É meu... Ah! Meu minhocário. Boquinha, boquinha, boquinha. Isso, boquinha de leão, gente. Olha. Olha, boquinha de leão. Tem várias as cores, olha. 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 Olha, olha. Não é para amar? Coisinha que Deus faz para a gente. Que é mil homens. É um remédio para a mulher. Ele é litúrgico também. Uma planta litúrgica. Isso é para banho. Que as mulheres fazem para pegar os homens. É a minha professora que falou, tá? Quando eu estava identificando as plantas. Não são palavrinhas. Isso aqui é coentro. Coentro selvagem. Maravilhoso. Ele tem o mesmo sabor do nosso, tá? Olha, é lindo. E gostoso. Esse aqui é um hibisco. Um amodinho de hibisco. Entendeu? Essa dali. Esse aqui. Para quem não conhece. Não acredito que tem vaso alegre, não. Isso aqui. Vou tirar isso aqui. Ele estava muito caidinho. Mercúrio. Mercúrio, não, perdão. Mertiolado. Ó, um pé de mertiolado. Tem outras aí. Outro dia eu mostro melhor. Porque fica chato eu ficar tomando o tempo de vocês. Como faz minhas bobeiras. Olha que linda imagem. Então, vou... Vou acrescer o blog do Senhorol com todo o meu amor. Obrigado.